O que resulta é que a conquista da região ocidental de Donetsk permanece paralisada. Mas o importante assessor da presença das grâneas do centro e das forças russas poderão empregar o centro da presença de Donetsk. O segundo, o presidente Volodymyr Zelensky acusou Rostô de tentar escorrer a região por vezes formar o golpe. Houve ataques aéreos e tinha tiraria maciço dentro do bar. O objetivo do ocupante aqui não mudou. Ele quer destruir o corpo do bar da sua parte. O que é direito? O que é isso em Rochelle?